Oi! E começa aqui nesse vídeo a temporada 2021 do Mandado de Livros. E, para começar o ano, vamos fazer, na verdade, uma retrospectiva do que lemos lá no ano passado. Então, aqui nesse vídeo teremos os piores contos lidos em 2020. Bom, pessoal, já fico o aviso para vocês. Hoje teremos os piores contos. Amanhã, na terça-feira, os melhores contos lidos lá do ano passado. Em seguida, na quarta-feira, os piores livros lidos no ano anterior. E, por fim, na quinta-feira, os melhores livros lidos no ano passado. Sim, vamos ficar alternando para ficar mais interessante. Sempre os piores, depois vamos aos melhores. Enfim, vamos aqui ver os piores contos lidos de um universo de 196 pequenas histórias lidas em todos os 12 meses anteriores. Sim, foi bastante coisa. Me diverti bastante. Flopei muito também, né? Prometi em ler alguns livros que eu acabei não finalizando a leitura de todos os meus contos presentes, nasquelas coletâneas que eu vou ler aqui no começo de 2021. Mas não tem problema. É um leque bastante amplo, né? 196 histórias. E, como eu gosto de ler pequenas histórias, eu me diverti realmente bastante. Claro, encontrei algumas histórias que realmente não me desceram, né? Falei, poxa, eu tive que perder meu tempo com isso. Bom, a primeira história que eu quero apontar para vocês... Ah, deixa eu definir uma coisa, né? Eu sempre faço os cinco melhores e cinco piores todos os anos. Mas, aqui, dos piores, eu vou fazer apenas quatro pequenas histórias que realmente eu não curti. E por que acontece isso? Bom, porque, na verdade, eu peguei as piores notas possíveis. Aliás, deixa eu só dizer, né? As piores notas possíveis foram dois e meio, dois, um e meio e também um. Em total, 26 contos receberam essas notas baixas. E, dentre essas notas mais baixas, só que foi um ponto, sete histórias foram premiadas. Ou, na verdade, não conseguiram me agradar, né? Eu fiquei decepcionado ao final da leitura. Só que, dessas sete, pisaram dois autores. O Fernando Pessoa teve três dessas histórias entre essas sete. E a Clarice Lispector, pois é, teve duas entre essas sete histórias. Então, eu falei, não vou apresentar duas histórias desses autores para colocar nas piores lidas do ano anterior. Deixa eu ficar, então, apenas com quatro, né? Para ficar apenas uma ruim do Pessoa e uma ruim da Lispector. Só para, também, não exagerar. Afinal de contas, eles são dois bons autores, né? Talvez seja uma sacanagem. Mas, daqui a pouco, eu acho que vocês entendem por que eu acabei não gostando dessas histórias. Mas, primeiro, deixa eu começar com a menos pior entre essas quatro. Que foi um conto de Rubem Fonseca. Aqui, nesta coletânea, que, na verdade, se tornou a última que ele publicou. Infelizmente, ele faleceu recentemente. E acabou terminando toda a sua carreira literária com uma coletânea de contos. Que, realmente, eu fiquei muito decepcionado. Vou falar, sim, desse livrinho no próximo vídeo de piores livros lidos do ano anterior. Com certeza, porque, realmente, muitas das pequenas histórias aqui presentes, eu falava, não, não, Rubem Fonseca, você não pode ter feito isso comigo, né? Uma história tão fraca, né? Você não chega a analgar nenhum. Que história é essa? Sim, eu tive essa sensação por vários e vários contos aqui presentes. Que foram 23, se eu não me engano. Aliás, nesse livro aqui tem alguns poemas também. E aconteceu uma coisa curiosa. Um dos poemas que estão aqui presentes é melhor do que muitos dos contos que estão por aqui. É uma coisa, realmente, de cair o queixo. Mas, enfim, a história que eu menos gostei aqui, e está pontuada como uma das piores que eu li esse ano, foi uma história intitulada Papai Noel. Só para combinar com o final do ano. Na verdade, aqui nesta coletânea, a gente percebe que uma das coisas que se repetem bastante é que o Rubem Fonseca gosta de histórias de matadores. Pois é, e por duas vezes, nós descobrimos que o matador em questão, ele gosta de matar Papai Noel. Pois é, em duas histórias diferentes, elas não estão conectadas. Ou, aparentemente, não estão. São histórias que o personagem não tem nada a ver com um ou outro. Mas, a mesma característica, gostam de matar Papai Noel. E, no caso, esta aqui, intitulada Papai Noel, a outra é até um pouco melhor. Esta aqui, realmente, eu não curti porque ela apenas é uma história que fala sobre um cara que tem esse hábito, essa crueldade, sei lá como você pode definir isso, que ele quer matar, pelo menos, um Papai Noel por ano. Ou, exatamente, um, só para ficar bem dosada, dar aquela relaxada, e continuar o ano, ou terminar o ano e começar um novo. Basicamente, é só isso. Não tem nada de mais esta história. É super fraca. Claro, aqui eu não vou detalhar de novo todas as sensações que eu tive lendo esta pequena história. Portanto, eu vou deixar o link aqui em cima para você conferir exatamente o vídeo-resenha que eu fiz para esta grande obra de Rubem Fonseca. Na verdade, eu fiquei muito decepcionado com esta historinha, porque, realmente, é um fiapo de história. Não tem nada a ser apresentado por aqui. É de uma frieza que ele, lá o tal matador, mata, liquida o Papai Noel, que, e eu digo isso não porque, oh, estou sensibilizado, não. É que na outra história, que também tinha o matador de Papai Noel, pelo menos lá, tinha algum certo sentido a mais. Nesta história, chamada Papai Noel, simplesmente, não tem. Ele faz aquilo, acabou. Morreu o assunto. Basicamente, é isso. Ou seja, nessa história, Papai Noel, Rubem Fonseca não desenvolveu nada daquela história. Claro, ela pesa bastante de ser inferior, porque justamente tem, na comparação, uma que é superior a esta. E, claro, comparando com o restante dessa coletânea aqui, com certeza também ela deve muito sobre vários aspectos. de obsessão, de representação, de que não gosta, de pessoas gordas. Sim, algumas coisitas que o autor aqui tem há bastante durante todos os contos aqui presentes. E aqui ele simplesmente não soube desenvolver nada. Acho que isso foi uma certa preguiça. Ele colocou uma historinha a mais para rechear o volume e ficou por aí. E, claro, saindo também do âmbito dessa coletânea, em comparação com outras histórias colíntricas, as quase duzentas, também outra história, fraquíssima. Portanto, na quarta colocação, Papai Noel, de Rubem Fonseca. Bom, com certeza a terceira pior história lida lá no ano passado é de alguém que vai espantar vocês, porque é uma autora consagrada. Pois é. Já disse, né? Clarice Lispector. Com a história, mas vai chover. Pois é. Essa história não me agradou de maneira alguma, porque simplesmente ela também, basicamente, ela não diz o que ela quer propor pra gente. É uma história que parece ser de ousadia, mas no fundo, talvez por questão de tempo passado, ela se mostra agora completamente frágil. Assim, só explicando rapidamente do que ela se trata. Uma senhora de pra lá de 60 anos, faz uma encomenda numa farmácia e quando o pacote chega à sua porta, o entregador, bom, é um rapagão bonito. E ela, essa senhora, se apaixona na hora. Ela trata de seduzir, então, o rapaz. Assim, o princípio até parece que pode render um bom desdobramento. Na mão de uma escritora que gosta de trabalhar as pessoas femininas. Então, com certeza, vai ter um extrato do pensamento, do comportamento dessa mulher, com certeza, muito interessante. Só que a história, na verdade, o desdobramento dela é completamente banal, forrado de clichês que você encontra em qualquer novela que você assiste por aí. Ou até mesmo um folhetim. Pois é, não tem nada de mais. Aquilo, se ninguém te avisa que é escrito por Clarice Lispector, você nem percebe, porque não tem nada ali dos elementos típicos da escritora. Bom, essa história faz parte da coletânea A Via Cruces do Corpo, que a Clarice, ela quis meio que fazer uma certa ousadia. Pois nesta publicação tem algumas temáticas que ela não estava muito acostumada a se meter, como, por exemplo, um pouco de violência, um pouco de sexo, uma crueldade do mundo. Só que, quando a gente chega exatamente nessa história, que é a última da coletânea, a gente percebe que o encerramento do livro é muito fraco, muito frio, porque essa história, como eu já coloquei, é cheia de clichês. Ela não tem nada de mais, não tem ousadia. E eu até comento um pouco no vídeo, aliás, vou deixar aqui em cima o link da vídeo-resenha que eu fiz exatamente sobre esse conto. Eu comento lá que talvez essa história tenha sido até, tenha mais força, digamos assim, na época de publicação, nos anos 70. Mas, agora, vendo pra lá de 40 anos depois, ela fica completamente banal. Se bem que, eu acho que mesmo assim, naquela época, eu acho que a Clarice não calculou que aquela história não tinha nada de mais. Pra falar a verdade, tentou usar, mas não usou nada, com certeza. É uma decepção que é fácil de ser percebida. Não é nem questão de gosto, assim, de leitura. Acontece muito, né? Ela faz a lista dos melhores e piores e acaba percebendo que pessoas que lêem as mesmas obras têm opiniões contrárias. Isso é muito comum. Mas, nesse texto específico da Clarice Lispector, com certeza, é chovendo molhado. É um texto fraco. Não tem como dizer que é bom. Claro, grandes fãs da escritora vão achar também uma boa sacadinha aqui e ali. Mas, aquela coisa, o que tem de novo nessa história? Não tem nada. Por isso que eu aponto como a terceira pior lá do ano anterior. Antes de mostrar pra vocês a segunda pior história que eu li no passado, deixa eu fazer o tradicional jabá. Para todas essas histórias aqui, claro, eu estou apontando elas como fracas. Mas, vocês podem ter a curiosidade de ir atrás dessas coletâneas. Mesmo por quê, né? Não é porque existe uma história que não está muito bem desenvolvida, fraca mesmo, que as demais não sejam muito boas. Mas, obviamente que não. Sim, nesses livros existem boas histórias. E é por causa disso que eu vou deixar na descrição do vídeo, links para você poder adquirir essas publicações através da Amazon, que é minha parceira de compra e também de venda. Sempre lembrando que eu faço jabá. É uma maneira de você ajudar o canal. Você faz a compra, usa o link que eu deixo ali na descrição, e eu recebo a comissão de vendedor. Mas, se você realmente for ajudar o canal, peço que vocês façam a utilização do link realmente na hora da compra. Porque, se você dá uma olhada e depois deixa para comprar outro dia, a Amazon não sabe que a indicação veio do montado de livros. Então, na hora que você for realmente efetivar a compra, aí você dá uma olhada ali no link, clica nele, entra na página da Amazon e faz a compra. E aí recebemos a comissão de vendedor. Isso ajuda muito o canal, com certeza. Enfim, feito o jabá, vamos à segunda colocada com uma das piores histórias aqui do ano passado. Bom, outro autor famoso daquele também que eu comentei e que estava avisado por aqui. E dessa vez é o autor português Fernando Pessoa, com a sua grande obra. Olha só, é tão boa que eu até esqueci o nome da obra. Deixa eu olhar aqui. Vou olhar o próprio Sumário ao invés de olhar na colinha aqui. Deixa eu ver se só de olhar aqui já me lembro de qual que foi. O Vencedor do Tempo. Lembrei. Uma história das muitas que temos aqui neste livro, que é uma seleção de textos de prosa do Fernando Pessoa. Não temos poema por aqui. Esse é o grande problema, com certeza. Porque, realmente, eu estava muito curioso quando eu adquiri esse livro aqui. Falei, poxa, o que será que Fernando Pessoa escreveu de prosa? O que ele faz com pequenas histórias? Como é a sua narrativa? Como ele constrói personagens? Suas tramas? Como ele desenvolve? Bom, praticamente todas essas minhas questões, eu não vi respondido aqui na maioria dos textos aqui presentes. Sim, existem bons contos por aqui. Mas, o problema é que muitos desses textos não são contos. E, claro, também o problema não é que não é um conto. Existem muitos não contos, não traço conto. Exatamente aquele conto que, realmente, o que é isso? O autor não consegue definir pra gente, a gente também não entende, mas, mesmo assim, a gente percebe que são bons textos, a gente gosta bastante. No caso aqui, o problema é que o Fernando Pessoa, ele, pelo menos nesses textos, trabalha muito a questão da filosofia. Pois é, ele mais faz textos, ensaios filosóficos do que apresenta pra gente uma história com começo, meio e fim. Na verdade, acho que tem três ou quatro textos aqui que, na verdade, a abertura do conto, que não é conto, que a gente percebe depois, se parece, realmente, com uma narrativa, a apresentação de um personagem e de um contexto. A gente pensa, bom, a seguir, nos próximos parágrafos, a história vai começar a se desenvolver, vai entrar mais personagens e por aí vai. Não, na verdade, ele descobre que no parágrafo seguinte, no segundo ou no terceiro, se começa um desfile de questões filosóficas. Então, é o que acontece nessa história aqui que eu estava apontando pra vocês, como a segunda pior, que é... Caramba, esqueci de novo o negócio... O Viajante do Tempo, não? Ah, meu Deus do céu, tá difícil hoje. São boas histórias que a gente quer mesmo esquecer. O vencedor do tempo. Isso. A história de um aluno e professor, se eu não me engano, acontece dentro de um ambiente acadêmico, se eu não me falho a memória, questões a respeito do tempo. Aparecem no texto, como eu disse, é filosófico. A questão da existência, do tempo, do espaço. Há umas questões até meio que físicas, podemos dizer, ou de ficção científica também, mas não. É um texto puramente filosófico. Vou pensar sobre essas questões pontuais da humanidade. Afinal de contas, nós temos uma existência completamente linear, né? Nós nascemos, desenvolvemos e depois morremos. Como as histórias, como eu disse, né? Com começo, com meio e com fim. Essa história aqui, ela só fica nisso. Na verdade, a apresentação lá, que eu digo que é um fiapinho de contexto, que é exatamente desse professor e seu pupilo, no meiolo da história, que passa a ser um recurso repetido até por Fernando Pessoa nos outros contos, é exatamente fazer com que a pessoa que está falando com o personagem principal da história, ele sirva apenas para induzir perguntas, questões também filosóficas, que vão ser respondidas com outros bifes e bifes, de outras colocações também na área do pensamento a respeito daquela questão em si. No caso aqui, do tempo, do espaço, da questão da existência e por aí vai. Só fica nisso o tempo todo. Algo bastante maçante, chato de doer. Pois é. Aliás, eu faço alerta para vocês. Vocês estão curiosos por Fernando Pessoa? Querem adquirir, por exemplo, o livro, como eu disse antes? Vá com calma aqui. Você pode se arrepender bastante. Sim, uma outra história aqui são boas, mas a maioria dessas filosóficas, com certeza, são completamente dispensáveis. Por isso que eu digo que essa, especificamente, é de doer. Não dá. Não desce. Achei horroroso. E agora, o grande campeão. O pior conto lido lá no ano passado. Pelo menos é o autor desconhecido. Eu realmente nunca tinha ouvido falar dele. Vamos fugir então dos figurões. Spector ou Pessoa. Me refiro a um autor que acho que também vocês não devem conhecer. Admir Assunção, com a história 15 minutos. Uma história de ficção científica. Aliás, está dentro de uma coletânea justamente deste gênero. Páginas do Futuro. Tem um subtítulo. Contos Brasileiros de Ficção Científica. É da editora Casa da Palavra. Quem for organizador? Seleção de Braulio Tavares. Pois é. Sim, temos aqui também boas histórias. Interessantes. Algumas, mais ou menos. Mas, infelizmente, de novo, é uma coletânea que se encerra com uma história super fraca. Assim como foi o caso de... Carne Seca do Rubio Fonseca. Enfim. Essa história aqui é daquelas sem pé nem cabeça. Também que a gente não entende o propósito. Basicamente, todas as histórias que eu mostrei aqui pra vocês, que eu não curti no ano passado, tá nesse esquema. Por que que o autor tem o trabalho de escrever esse texto se ele, às vezes, não consegue comunicar pra gente o que ele quer passar? Qual é a intenção? Objetivo. É fazer rir? Chorar? Não, nem isso. Porque a gente não consegue nem se conectar com a história em si. Essa história aqui do Admir Assunção tem até uma questão de começo, meio e fim. Isso é bem claro. Há uma progressão na narrativa que é evidente. A gente não pode dizer que isso não existe. Mas o jeito que ela é narrada já começa um pouco confuso. Na verdade, muitas histórias de ficção científica necessitam, às vezes, de um contexto de narração, de estilo narrativo ou do tom da narração, serem um pouquinho diferenciadas pra terem um certo charme a mais. No caso aqui, ele se vale de um recurso um pouco duvidoso, como se fossem mensagens, notícias de jornais e num certo tom de mistério. A gente não entende direito do que se trata também essa história. Do mesmo jeito, vou deixar aqui em cima o link pra você conferir o que eu disse a respeito dessa história quando eu fiz a leitura lá no meio do ano. Então foi lá no começo do ano. E realmente é uma história sem perna e cabeça. O contexto, só pra vocês terem uma ideia antes de ir lá no vídeo com mais detalhes. Um terrorista está pra atacar um certo país, mas pode ser também um planeta, uma região. Não sabemos direito o que é porque não está definido. E, por outro lado, em contrapartida, obviamente, o todo poderoso daquela localidade está querendo se proteger, obviamente, porque esse terrorista também é meio óbvio, né? Que é acabar com ele, né? Tomar o poder dele, né? Talvez não seja alguma coisa assim, algo benéfico pra todo mundo. Essa é a questão. Um lado opositor ao outro. Bem especificado, né? Que provavelmente até o terrorista é o mocinho da história e o outro é o vilão, né? Um contexto mais ou menos nessa situação, um elemento de distopia também presente na história. Mas a maneira que isso aí é narrado é que cansa um pouco, fica uma maluquice. Eu tinha comentado, né? Que há uma certa divisão no modo de narrar. Pois bem, nessas mensagens que eu disse, né? Na parte do chefe, do todo poderoso, do seu assessor de segurança, As mensagens são claras, só que são tão claras que são aquelas coisas de clichê Que você também vê em bastante filme, série de TV, literatura, qualquer folhetim Que trata dessas questões, você vai encontrar essas típicas frases Ah, precisamos nos defender, não sei, sim, sim, está sendo tudo defendido As barreiras foram erguidas, sabe? Frases chavões, não tem nada de mais, aquilo não tem nenhum interesse. E do outro lado, o rato da parte do terrorista é uma maluquice sem sentido. São frases desconexas, palavras também soltas. E você vê aquilo e fala Tá, isso aí vem do terrorista, mas qual o perigo que talvez ele represente para o seu opositor? A maluquice? Na verdade, é um texto que não apresenta personalidade dos seus personagens. A gente não consegue ter uma empatia nem pelo vilão, nem pelo mocinho, entre aspas, da história. É uma história distópica, você também não entende qual é esse mundo. A gente só tem uma representação de uma ação. Num jeito todo torto de narrar que não agrada. Realmente é uma piração. Claro, tudo isso tem a ver com o próprio autor, o Ademir Assunção. Eu vou repetir aqui. Lá no vídeo, vocês podem conferir que ele era um cara muito do maluco, né? É por isso que ele realmente escrevia de maneira pirada. Digamos que ele estava sempre no seu modo não lá muito consciente. Vocês sabem do que eu estou querendo dizer, né? Ou seja, esse tipo de autor que acha que está escrevendo boa coisa porque está doidão, mas na verdade está escrevendo uma bela de uma maluquice que não está também chegando ao seu objetivo primário de uma publicação, né? Que é fazer o leitor entender o que está sendo exposto. Simplesmente, acho que ele não comunicou nada. É outra história maluca. Com certeza, a pior que eu li no ano passado. Pior principalmente, não pela história em si. Se a gente pegar outros contos que eu li também naquele conjunto de quase 200, existem muitas histórias super fracas, fiapos narrativos. No livro do Rubem Fonseca, por exemplo, existiram outras histórias que praticamente nem começavam e já acabavam. Mas esta aqui, ela tem os enfeites. Ela tem a intenção de ser diferentona, de querer alcançar um certo objetivo narrativo, mas tudo isso não é funcional. O que estraga tudo. O objetivo de ser lido? Bom, quem lê aquilo, lê até, mas não entende nada. Pelo menos foi a minha sensação. Pode ser que existam grandes fãs do Ademir Assumpção e achem uma maravilha esse conto dele. Não é meu caso. Com certeza não. Então, 15 minutos. O pior conto que eu li lá em 2020. Bom, este é o apanhado geral das quatro publicações que geraram para mim quatro péssimas experiências de leitura. Fica a pergunta para vocês. Já leram uma dessas coletâneas? Claro, obviamente, vocês encontraram muitas histórias boas presente em qualquer uma dessas quatro. Mas, a pergunta que eu faço realmente para vocês é essa. Vocês gostaram de tudo que vocês leram nesses livros? Ou realmente tem algumas histórias que deixam a desejar? Deixem no comentário aqui do vídeo exatamente quais são essas pequenas histórias que vocês lêem e falam. É, eu acho que perdi meu tempo. Ou então eu não entendi qual foi a proposta do autor. Acontece isso. Às vezes a gente lê num dia ruim e realmente pode até perder uma boa história. Mas, geralmente, histórias fracas, quase todos conjuntos de leitores conseguem perceber. Agora vamos combinar uma coisa para continuar essa retrospectiva lá do ano que acabou. Amanhã teremos os melhores contos que eu li desse universo de quase 200 no ano passado. Em seguida, nos dois dias seguintes, teremos os piores livros lidos e os melhores livros lidos. Mas, também, uma pergunta que eu deixo para vocês. Vocês acham que essas quatro publicações vão aparecer amanhã aqui com, aí sim, com histórias muito boas? Eu digo que alguns deles vão aparecer, sim. Mas, quais serão os contos a saber amanhã também, nesse mesmo horário, às nove da noite? Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado a dica da retrospectiva geral do montado de livros do ano passado e as perspectivas aqui para esse ano de 2021. Sempre tem coisa boa para a gente fazer num canal literário. E, tchau!